DJ Silva da ZN, o cabo de CG DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelos, modelão, caralho Ai, mané, respeito DJ L7 da ZN, o cabo de CG DJ L7 da ZN, o cabo de CG DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelos, modelão, caralho DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelos, modelão, caralho